Parashat Kitabo A Torá, Moshe fala repreensões nesta parasha. Em um dos versículos, no capítulo 28, versículo 37, a Torá diz o seguinte. Em todos os povos onde você irá. Sempre, na época de Galut, o judeu foi motivo de gozação. E isto até aqui na Torá. Como exemplo negativo, é uma das repreensões da Torá. Forte, as repreensões são fortes, mas eu quero só... Vou contar um episódio que aconteceu na época de Rafaim Vológin. Rafaim Vológin era aluno de Goan de Vilna. E, já na época dele, tinha um judeu que, infelizmente, se converteu para outra religião na Europa. Não preciso falar qual era. E ele, depois de um tempo que se converte, vem na frente de Rafaim Vológin. E diz... Queria uma entrevista, sentar com o senhor fora a conversar. Falei, Rafaim, pois não. Rafaim ouve. E ele diz, olha... No começo... Quando eu era religioso... Judeu religioso... Esses meus vizinhos, os não judeus, zombavam. Riam de mim. Porque não comia com eles. Não bebia a bebida deles. Não festejava com eles. Então, um belo dia, decidi começar a beber com eles. E depois a comer com eles, inclusive carne no casher. E ainda continuando... Continuavam. Continuavam. Zumbando deles. Zumbando de mim. Continuavam rindo de mim. Continuavam falando... Oi, eu judeu. Eu, Jacó, Moixé, sei lá. Todos os apelidos que vocês querem imaginar. Assim fala este homem, para o Rafaim, por hoje. Então, eu decidi dar um passo a mais. E eu fui me converter. Mas diz... Também não adiantou. Ainda continuavam rindo de mim. Me pisoteando, me insultando. Como o Senhor explica isto? Falou Rafaim, por hoje. Falou, meu amigo. Isto aqui é um passo natural para trás. O versículo antes desta frase que eu li. Você servirá lá deuses de pedra e madeira, estátuas. Mesmo assim, a continuação dos versículos é que você será para espanto, para exemplo negativo, para fofoca e etc. Como acabamos de ver. O Yehudi, que ele acha que ele vai se salvar do que o Galut. provoca para ele, porque ele vai se assimilando, se comparando, se igualando, mesmo no comportamento com os que não são judeus. Por causa disso, vai se salvar. Que ele saiba que está errado. E aqui a Torá afirma isto. E nós não precisamos ir muito longe. Quando os nazistas pegaram os judeus, não fazia diferença nenhuma entre quem era cumpridor de Torá e Mitzvot ou não. Mesmo assim, mirados, foram pegos. Conhecida a história. Mas eu vou contar um episódio mais recente. O Yehudi nunca abandona o seu judaísmo. Como ele e o Yehudi, ele não pode se descolar disto. Não vai adiantar nada o que você faça. Não vai adiantar. Está aqui no passo. Eu tinha um aluno falecido já, que tinha um vizinho. E que este vizinho era judeu, mas era casado com uma não-judia. Então, o que você pode esperar dele, casado com uma não-judia? Claro que da religião não tinha nada. E este vizinho, casado com uma não-judia, ele conta para este meu aluno, que um belo dia é convidado em um casamento que vai ser feito dentro dentro de um lugar da religião deles com o devido sacerdote, com o devido padre, etc. Não interessa agora os detalhes. E ele foi. Ele foi. E ele conta, ele próprio contando, que chegou em algum momento e disse, bom, então agora todo mundo vai se ajoelhar e vai rezar, sei lá o quê. E ele conta e diz, você acha que eu rezei? Eu? Eu não rezei. Eu posso até casar com uma não-judia. Mas eu não vou rezar e não vou fazer assim. quer dizer, aqui você está vendo uma situação, assim ele contando, se vão gloriando, talvez. Mas aqui você tem uma situação que ele já desceu e saiu praticamente do povo. Porque uma situação dessas é com o cara como se fosse que automaticamente fica excomungado do povo. E ele se sente eudir. E ele vive com essa contradição infinita que não tem solução. Ele quis escapar, quis fugir e os problemas batem na cara dele. A única forma, meus caros amigos, de sobreviver a Galutro, apesar de todas, seja as perseguições como tinha antigamente ou como hoje que temos perseguições sociais, essa é grudando com o cumprimento até a Mitzvot e grudando com a Shem. Aí você está tranquilo, vive sem contradições e sem problemas. Dica da Praia. e passamos para a outra parte. E eu quero nesta oportunidade, nós temos, estamos há um pouco mais de uma semana antes de Rosh Hashanah, dez dias antes de Rosh Hashanah. e eu queria contarles um episódio. Tinha uma vez, fizeram em Rosh Hashanah, um simpósio grande de educadores. De educadores. E da família, dos problemas de família que tem hoje em dia e etc. Muitos divórcios e pá, 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 pá. E um dos participantes era um grande palestrante religioso, apesar que todo o ambiente não era e todos os diretores e etc. não eram religiosos. Há uns anos atrás, ele se levanta e diz, olha, eu conheço uma mora professora, uma mora que atende crianças e não só que ensina para as crianças, sino que prepara comida para elas. E não só que prepara comida, sino se preocupa que dormam cedo, que acordem cedo, que estêm bem higienizados e etc. E bem educados e pá, e pá, ele começa a contar e... e as pessoas ficaram assim, existe uma professora uma mora desta forma? E trabalha e está quase... Assim ele fez até que ele em seu momento disse, olha, quem está mora? Eu vou dizer para vocês, que minha esposa, que minha esposa, ela tem uma creche em casa, nós temos dez filhos e todos, quem se preocupa com eles, desde a manhã até a noite, inclusive talvez até dormindo, quem sonha com eles? É a mãe. E todo mundo se levanta e bate palma. e nós temos que agora é o penúltimo Shabbat antes do final de ano. Eu acho que tem que ter um reconhecimento especial para aquelas mais que estão na luta e se preocupam que seus filhos estejam bem fisicamente e principalmente espiritualmente dentro da Torá e dos Mitzvot merecem o nosso profundo agradecimento. E está ligado isto com a Perashah pelo seguinte, a Perashah começa, a Perashah de Kitabó começa com a Mitzvah de Bikurim. A Mitzvah de Bikurim era as primícias. O que acontecia nas primícias? A pessoa trazia suas primícias, seus primeiros frutos que brotaram nas árvores das sete espécies e ele chegava em Yerushraim e diz o versículo no capítulo 26 versículo 5 Vea Anita vea Marta e você dirá tenho um texto aqui a dizer levantará a sua voz e dirás e diz a que varás sobre isto vea Anita vea Marta shen haka fui tova que você não é mal agradecido e começa o texto desde Yaacov vino que Laban persiguiu Yaacov e Hashem nos salvou e nos salvou de Mitzvahim e nos trouxe na terra de Israel e nos trouxe na terra todo esse reconhecimento e esse agradecimento na hora de trazer as primícias a pessoa tinha que dizê-lo e nós também hoje estamos nesse reconhecimento e esse agradecimento para todas as mais de Am Israel estamos finalizando mais um ano e mais um ano Baruch Hashem com todo o esforço com toda a dedicação nosso agradecimento para todas as mais e que Baruch Hashem tenha que ativar e um início de ano com todas as forças para continuar transmitindo para a próxima geração esses valores valiosos da nossa Torah Shabbat Shalom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto